Agora à tarde, no Largo São Sebastião, teve manifestação contra o presidente Michel Temer. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Priscila. Manifestantes que são contra o governo Temer vieram hoje aqui no Largo São Sebastião. Apesar deles serem contra o governo, eles vieram aqui mostrar que a ação deles é pacífica. Então, como eu disse antes, eles são contra o governo Temer, mas eles também não são pró-Dilma. São várias organizações, nós fizemos reuniões abertas, então tem partidos políticos de esquerda, tem coletivos, tem estudantes, tem a juventude, pessoas que estão por conta própria também, dependentes, porque está todo mundo insatisfeito e a gente tem que se unir mesmo para juntar forças e lutar contra esse governo. A manifestação aqui no Largo São Sebastião deve continuar até 8 horas da noite e a expectativa é que pelo menos 500 pessoas compareçam. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Na noite desta sexta-feira, em Assembleia, os bancários do Amazonas decidiram entrar em greve na próxima terça-feira. A paralisação é nacional por tempo indeterminado. A categoria quer reajuste salarial de 14,78%, enquanto a Federação Brasileira de Bancos oferece aumento de 6,5%, que foi rejeitado pelos servidores. Eles aguardam uma nova proposta da FENABAN. Uma outra assembleia está programada para segunda-feira, que vai decidir pela manutenção da greve. E agora a gente volta a falar de futebol, porque o Walter Frota estará ao vivo lá da Arena da Amazônia e tem mais informações para a gente sobre o jogo treino de hoje. Olá, Priscila. Já de volta ao vivo aqui da Arena da Amazônia. Acontece aqui já a parte final do treino recreativo aqui da seleção brasileira, no comando do técnico Tite e a torcida brasileira, a torcida amazonense, principalmente aqui na Arena, está dando aqui um verdadeiro show, mostrando a energia positiva aqui do povo manauense. Mas ainda agora há pouco, houve aqui uma invasão de alguns torcedores que se empolgaram tanto e invadiram o campo. Quase estragaram a festa, mas felizmente os seguranças agiram rápido, sem violência, e colocaram esses torcedores invasores para fora aqui do campo. E está dando continuidade então aí os treinos. A torcida nesse momento aqui, alguns torcedores já estão saindo aqui da Arena, se posicionando para saírem, porque daqui a pouco vai ter muitas pessoas que vão saírem. E olha, lembrando que essa eliminatória da Copa do Brasil, a Argentina está com 14 pontos, o Uruguai com 13 pontos, junto com a Colômbia com 13 pontos, e o Equador. O Brasil está em quinto lugar com 12 pontos, por isso esse jogo de quarta-feira será muito importante para a seleção conseguir se classificar. E aí a CBF tem uma vasta programação também aqui em Manaus. Domingo, dia 4 de setembro, tem o workshop da CBF, que é colocado como tema futebol na infância e na adolescência. No dia 5, na segunda-feira, 5 de setembro, tem a entrega de camisas autografadas no abrigo Moacir Alves. O abrigo Moacir Alves vai receber também a CBF com essa programação. Na terça-feira, dia 6 de setembro, o Festival de Futebol. O Festival de Futebol aqui no Estádio da Colina. E o Jogo Brasil e Colômbia aqui na Arena. As pessoas que estão com os ingressos, que vão assistir o Jogo do Brasil, claro que tem que chegar mais cedo, às 17h20, que é um horário para ficar tranquilo e escolher os seus lugares que estão aí no bilhete que foi comprado. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Walter Frota, pelas informações. Só lembrando que a partida entre Brasil e Colômbia é nesta terça-feira, às 8h45 da noite. Setembro é o mês da conscientização da doação de órgãos. Nos últimos anos, a fila de espera tem diminuído. Aqui no Estado já foram realizados mais de 1.700 transplantes e a ideia é aumentar este número nos próximos anos. Setembro começou e durante todo o mês serão promovidas ações para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. O setembro, denominado setembro verde, ficou já com uma data importante na nossa cidade, que é marcada pelo mês da doação de órgãos. Ou seja, para que as pessoas tenham noção da importância da doação, porque sem a doação você não tem o transplante. Segundo a Central de Transplantes do Amazonas, o Estado já registrou a realização de 1.357 transplantes de córnea, 348 de rins e 6 de fígado. O órgão que é mais transplantado são os rins, depois o coração e o fígado. E nós esperamos que aqui no Estado também as nossas doações voltem a aumentar, como foi ano passado, que nós tivemos um intervalo de quatro meses sem a realização desses transplantes. Então nós esperamos que agora esse hospital, que é o Hospital Adriano Jorge, que já faz fígado, volte também a fazer os rins aqui, dando uma segunda opção para aqueles que precisam de um transplante renal. Em 2004, a fila para doação era de 1.820 pessoas. E hoje, esse número caiu para apenas 100. É muita satisfação. Não dá para responder a alegria de realmente saber quantas pessoas saíram dessa fila e que voltaram a trabalhar, a se reinserir na sociedade. Este mês, todos os prédios públicos e monumentos do Estado vão receber a cor verde, símbolo da campanha. Manaus recebe, nesse fim de semana, a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático. 215 atletas participam da competição. A modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos no país. Aqui estão os melhores atletas da modalidade. Um deles é o amazonense Márcio Gabriel, de 19 anos. O Biel quer aproveitar o fato de competir em casa para buscar o título. Mas as dificuldades são muitas. Agora com essa chuva, começou a lamaçar, a gente jogando areia, mas mesmo assim ainda continua a nossa dificuldade de arrancada, de parar num posto. E complicou bastante a nossa situação. A Amazônia, ela saiu na frente. A gente tem aqui grandes atiradores, que começaram muito cedo e já estão despontando muito nacionalmente e internacionalmente também. E isso a gente espera que a gente tenha cada vez mais para poder manter a renovação. E o Norte, em especial, tem um biotipo ideal para a competição. Então acredito que isso tenha favorecido esses atletas a estarem competindo hoje de um nível muito alto. Um dos favoritos é o paulista Jaime Saldanha, número um do ranking. A prova está muito boa. As pistas estão técnicas, estão rápidas, com momentos de precisão. Então essa mescla de velocidade com precisão normalmente acaba pegando alguns atiradores que não estão tão preparados. A prova está até excelente. A chuva vem para dar uma refrescada. E está tudo ótimo. Nessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático realizada aqui em Manaus, são 215 atletas que vieram de várias partes do Brasil. Agora, o principal cuidado quando estão aqui no estande de tiro é com relação à segurança. E para isso, não podem fugir do olhar atento do árbitro. É isso. A nossa principal função dentro do IPSC é garantir a segurança do competidor e dos espectadores. As disputas aqui na capital terminam amanhã. O brasileiro se divide em cinco categorias. Open, standard, revólver, production e classic. Depois de Manaus, ainda vão ter duas etapas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Aí vão ser conhecidos os representantes brasileiros no Mundial do Ano que Vem na França. Pouca gente conhece, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma condição que afeta muitas crianças e adultos. Mas tem tratamento. Aqui na capital tem até um centro especializado nesse tipo de atendimento. Na casa do Marcelo e da Simone, todo dia é assim. Eles são casados há 11 anos. Depois de descobrir que não engravidariam da forma natural, fizeram uma escolha especial, a adoção. Foi quando os irmãos Rodrigo e Carlos entraram na vida deles. E os pequenos são mesmo especiais. Eles têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mesmo com eles totalmente indisciplinados, totalmente bagunceiros, crianças. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Eu já aceitei de pronto. Aí a torcida era para que eles também me aceitassem de pronto. Porque, para mim, a adoção não são os pais que escolhem. Para mim, a adoção são eles que escolhem serem meus filhos. E é para isso que a gente precisa melhorar a cada dia. Por causa da condição, as crianças precisam tomar remédios que ajudam a controlar os sintomas do transtorno. E a gente percebeu que o medicamento dá uma acentrada, dá uma acalmada. Mas, independente desse medicamento, a gente percebe que eles têm muita energia. Mesmo com o medicamento, tem muita energia. Então, a gente procura colocar sempre eles para correr, para brincar, para gastar energia, para ficar melhor. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração neuropsicológica que afeta 10% da população mundial. Aqui no Brasil, 3 milhões de pessoas enfrentam a doença. Quando o tratamento começa na infância, é possível levar uma vida normal. E o esporte é um grande aliado. Michael Phelps, um nadador e medalhista olímpico, convive com o transtorno e é um exemplo de superação. Esse professor trabalhou com ele, a autoestima dele. Mostrou para ele que ele não estava ali somente para nadar. Mas ele poderia ser um nadador olímpico, um ginasta, o que ele quisesse. A partir do momento que ele se identificasse, ele poderia se desenvolver. E a partir disso, ele aproveitou uma série de fatores. Uma, comportamento, determinação, foco, objetivo. Este centro especializado oferece um tratamento para alunos que têm algum tipo de transtorno. Com o acompanhamento de vários especialistas, eles conseguem se desenvolver. Tem os estudos de caso e tem aquelas metodologias que na literatura tem lá. Tem alguns que falam de panlexia, no caso da dislexia. Tem o método fônico, no caso da deslalia. Então, cá tem a literatura. Só que, às vezes, essa literatura não atende aquela criança especificamente. Mas nós temos que unir a técnica com esses... Na verdade, é um jogo de cintura, né? Nós temos que ter esse jogo de cintura associado a essa técnica para ter um resultado satisfatório em cada indivíduo. Foi com o tratamento que o pequeno Fábio Augusto descobriu que as fantasias podem se tornar realidade. Mas de um outro jeito. Eu quero ser bombeiro. Ah, porque bombeiro salva muita gente. E é verdadeiro herói. E também salva até um gatinho na árvore. Eu já vi isso em desenho. É, para colher frutos é preciso mesmo instruir essas crianças, acompanhá-las de perto e dar muito carinho. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Aproveite o feriado e até a próxima. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Obrigado.